Os títulos fundiários foram entregues ao representante da associação pelas mãos do próprio governador do estado A Ré nasceu de novo com o governador Flavudino e a gente precisando da terra e ele botou a terra na nossa mão O convênio para a cooperação técnica com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário vai impulsionar a agricultura no município de Tuntum que fica a 365 quilômetros da capital maranhense O programa nacional de crédito fundiário foi parado no Maranhão faz nove anos e hoje 39 famílias começam, digamos assim, inaugurando essa nova gestão no governo Flavudino, oferecendo essas famílias, como foi colocado aqui pelo senhor Elias dando um grande presente de Natal para nós, que somos gestores e para as famílias que agora vão poder ter sua terra para poder produzir e melhorar sua qualidade de vida São quase mil hectares de terra que agora estão regularizados e com isso esses trabalhadores, esses produtores familiares vão poder produzir mais e melhor O crédito de R$ 2,7 milhões para aquisição de 972 hectares de terras foi financiado com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária do Governo Federal É uma parceria super importante A política do Governo Federal, da Secretaria Especial da Agricultura Familiar é de titularização, é de valorização do agricultor, é de valorização da agricultura familiar